Nossa Pompom aqui tá cheio de relíquias Agora vão coletar mais relíquias E também ver pra onde o portal vai nos levar Hum... Nooooh Sério? Eu nunca fui nesse mundo O Robin Hood tá precisando de minha ajuda É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou, Bob Vou ativar aqui o portal, nunca fui, eu quero ir lá Eu quero conhecer esse cara muito louco Das histórias Que ajuda muito os pobres, é hora de... Uh, cheguei Olha, tô na floresta Será que eu vou encontrar o Robin Hood Olha aquele cara Será que ele tem alguma informação sobre o Robin Hood? Eu vou perguntar pra ele, às vezes ele tenha Aí pelo menos eu vou encontrar logo o Robin Hood Oi, ei, ei Ei, ei, ei Moço, oi Oi, tudo bem? Tudo bem? Você sabe alguma informação sobre o Robin Hood? Ai, o que é isso? Para aí, para aí vocês Eu só tava pedindo a informação pro carroceiro É você, Robin Hood? É você, Robin Hood? Peraí, carroça Não encosta em mim, senão eu não tenho você também Calma, você acertou uma flecha em mim Eu tô machucada Ai Você é estranha, quem é você? Eu nunca te vi nesse ano de 10A Eu sou uma viajante de portais Eu vim aqui pro seu mundo te conhecer E você vai e me recepciona com uma flecha Ai Ai, desculpa, desculpa Você sempre parecia ser... Sempre parecia ser... Oh, o cabelo tá fugindo Meu Deus do céu Fica aí, que já alguém tem que pegar você Peraí Ui, ai, ai Eu entro aqui e já levo uma flechada na bunda Ui, ai, ai Ai Você tá vendo? Eu vim daquele portal ali, tá vendo? Esse é o meu portal Eu sou de outro mundo Ai, meu Deus Desculpa Ih, como fazer esse negócio de mundos? Eu não sabia que existia isso Sim, existe Eu criei essa tecnologia O cara até foi correndo Eu perguntei pra ele Se você se conhecia você Ele ficou meio assim, sem graça Sem saber o que falar E do nada se apareceu Ele era um aldeão Esse aldeão aí Ele vive pegando dinheiro aí Dos mais pobres E levando para os mais ricos Ele não tem muita culpa, sabe? Mas, como eu posso dizer? Ele trabalha pras pessoas ruins Então Ou você Você tá pegando isso aí Justamente pra devolver pros pobres, né? Com certeza Ainda mais o rei dessa época Com certeza Eles devem arrancar a faca De todo mundo Pra pegar o máximo possível de dinheiro Com os impostos altos Com certeza Com certeza Eles são muito maus aqui E eu não posso deixar que isso aconteça Eu não posso ficar Quieto Só observando isso Oh Me leva na sua carroça Tô aqui em cima Porque Ah, claro Me leva lá na sua cidadezinha Junto com o pessoal Eu sei Eu conheço que tem o lugar Pode confiar em mim Como você sabe disso tudo? Porque eu conheço sua história Caso de livro Filme Então Você é um cara bom Apesar de roubar Tudo mais Eu sei que você tenta ajudar Um monte de gente E agora é o momento De você me ajudar Porque você Me machucou Você vai ter que fazer curativo em mim Ah, me desculpa Me desculpa Eu vou levar isso aí Como forma de De agradecimento Mas Desculpa Por favor Não conta ninguém Onde é esse local Eu prometo Tá Tá certo Tô moindo lá Vamos lá Será que passa aqui? Ai Ficou preso Cuidado Oh Chegamos É aqui Era pertinho Você sabe bem esconder É Essas aulas São muito difíceis de passar Sem saber a habilidade certa E o caminho Oh Agora você tem uma carroça Um cavalo O cavalo tá querendo fugir Coitado Eu acho que ele não gostou de você não Mas eu acho que ele não vai fugir não Porque aqui é tudo cercado Oh Jerry Pegue ele lá Pegue ele lá Não deixa ele Não deixa escapar Vem cá Vem cá Vem cá Que da hora Galera Gente boa Ah sim Sim Todo mundo trabalha em equipe Todo mundo cuida Um dos outros aqui É uma aldeia muito pacífica E muito unida Então eles também te ajudam Em suas missões Sim Sim Mas Infelizmente Aconteceu algo terrível ultimamente Vixe o que foi? É um grupo que eu sempre costumo levar Para me ajudar Nas missões Eles foram pegos Quem que pegou esse grupo? Foi esse rei Esse rei horrível Que costuma roubar Nosso dinheiro E nos deixa cada vez mais tristes e pobres Poxa vida Então é por isso que eu vim Para cá O portal me trouxe para cá Justamente para te ajudar É Então eu posso te ajudar A tentar ir lá no reino E tentar salvar Esses seus amigos Que estão lá indefesos Que o rei Pegou Seria perfeito isso Eu só estou sozinho aqui Ninguém aqui Tem a capacidade De poder me ajudar São todos aldeões simples aqui Os guerreiros de verdade Foram pegos Então se você quiser eu vou Eu vou Porque eu já tenho conhecimentos Vários conhecimentos Até conheci o Ero Que parece com você Que é o É Tipo arqueiro verde Mas Mas Eu tenho que cuidar de você Eu não posso deixar você Desse jeito Senão você pode se ferir É verdade Você tem alguma coisa Que possa Uma armadura Algo Ou então Se bem que Arma não é muito bom A gente utilizar Arco e flecha Eu não sei o que eu posso fazer O que você acha? A gente precisa Levar um disfarce Vamos descobrir Eu acho que Talvez assim Eu com essa roupa Não sei se É um disfarce Para a gente entrar lá no reino Realmente é muito diferente Nunca vi isso aqui Então pode ser que isso Encante Sim Já eu Eu vou ter que disfarçar Todo mundo me conhece Então Tem que disfarçar Que eu acho que eu já estou disfarçada E Use uma roupa Que pelo menos Dê para você colocar O arco e flecha Embutido em você Pelo menos você vai me proteger Tá bom? Eu encanto Com minha beleza E você Se disfarce mais aí Com certeza Pera aí Deixa eu tentar aqui Deixa eu te pôr uma roupa aqui Tá Eu não vou ver não Eu vou ficar sentadinha aqui Ah e outra coisa O que você acha? Olha Como que eu estou? Ficou bem diferente Dá para desconfiar que sou eu? Não Bem diferente Estou super diferente Nem eu me reconheceria Eu estava pensando aqui E se a gente Posse de noite De noite Você nem Iria ser Ia ser menos reconhecido ainda O que você acha? Ah perfeito Você realmente pareceu Uma guerreira Sabe muitas coisas Ah Eu estou pensando longe Depois de tantas e tantas experiências Bora lá esperar aqui Que a viagem Quer dizer O tempo Vai passar rápido Eu acho Porque eu posso conversar com você Me conte suas histórias Ah Vou contar muitas histórias Vou começar com uma história Que Como foi Que eu consegui Consegui minha primeira flecha Olha Foi assim Ai Nossa A conversa é tão boa Que eu nem percebi Já está a noite Verdade Estava muito legal Conversar com você Nossa Tive um privilégio De conversar por um bom tempo Foi uma honra Ter alguém para escutar minhas histórias Adoro Ah Eu adoro escutar Essas histórias São muitas aventuras loucas Igual eu São muitas aventuras Mas falando nisso Temos que nos adiantar Que eu estou muito Mas muito Preocupado com os amigos Se a gente não conseguir Pegar eles hoje A noite Ou seja Que seja o fim deles amanhã Ai Então bora logo Me guia para onde é o reino Bora, bora Ah O reino é por essa direção Ai Mas também muito cuidado Temos que ser muito cautelosos E andar Super Mas super devagar Quando chegar lá Não podemos Chamar muita atenção Tá certo É pra cá? Por aqui Me siga Vou te seguir Por aqui Cuidado para não se perder Porque essa floresta Se perde muito fácil Por isso que Nossa localização é por aqui Vem cá Vem cá Eu acho que os negócios Estão tão velhos Que deu vontade de espirrar Ai Alergia Saúde Bora, 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 bora Já tô vendo o reino Já tô vendo o reino lá Vamos lá Antes que seja tarde Acho que já tá de noite É perigoso A gente chega à tarde Sim, é perigoso Aqui tem vários monstros Tem guarda Lobos Sério Tem guardas Acho que qual que é o pior Guardas ou lobos Os dois são horríveis Mas eu acho que lobos ainda é pior Esses guardas são muito burros Como é que a gente vai passar por eles Você tem uma ideia? Ah, tenho sim Tenho uma ideia É muito fácil Conseguir enganar eles Eu faço isso direto Ah Deixa eu ver aqui Hum Perfeito Podemos entrar por ali De mansinho E você pode Usar suas táticas aí De mulher Você tá muito Você é muito linda Você consegue Sério? Sim Sim Você dá um charmezinho neles Eles fazem Faz tempo que não vejam Uma menina bonita assim Com certeza Eu vou pegar uma flor Às vezes eles Meu Deus Tá parecendo uma princesa agora É Vamos lá Vamos lá Vou tentar Peraí Ai ai Nossa Faz muito tempo que eu não venho pra cá Que lugar maravilhoso Não é guardas? Ai ai Ó Que ovelha bonita Toma isso aqui pra você Viu? Que eu achei você muito lindo Obrigado Você é muito bonita Tá fazendo o que por aqui Menina bonita? Ai eu vim aqui rever meus parentes Tá E que esse Que esse Carinha entra em você? Ai ele Ele é meu amigo Ele é meu amigo Sim 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 da minha cidade A gente veio lá de Camelot Para Eu nunca ouvi falar disso Mas Eu vou ser muito bonitinha Pode passar É possível é tão famoso Então tá bom Obrigada hein Falou Vem Vem meu amigo Meu Deus Meu Deus Você conseguiu mesmo É Você fez isso Ai meu Deus Não sei né Eu consegui Vai entender Precisamos trazer você Preciso de você mais vezes Para poder passar entre eles Será que tem mais fácil Do que eu tentando Será que tem mais por aí? Olha Para onde a gente tem que ir? Cuidado Onde é que é? É a própria maneira que são ali Ai é só Tem um monte de gente Para cá Para me reconhecer Por aqui Tem mais guarda Vai andando Vai andando Acho que eles nem vão reparar Porque a gente já está dentro Então é de boa Perfeito Perfeito Eles não perceberam Só falta aqueles outros ali Porque quando entra no reino Aquele ali são os mais Mais difíceis Aqueles ali são os mais Habilidosos O rei deixa os mais habilidosos Perto dele Será que está tendo alguma festa? Está tendo um movimento? Ah sim Ele toda vez Toda noite Uma vez na semana Eles fazem uma festa Uma festa? Que demora horas Roubos que ele faz aí Pegando o dedo dos pobres Então eu vou continuar Com a minha história Falando que eu sou de Camelot É do rei Arthur Tá? É muito famoso Eu acho que ele deve conhecer Não é possível Na época aqueles ali É muito burros Tá Mas isso aí pode cair Vem, vem, vem Vai lá, vai lá, vai lá Ei, tá fazendo o que aí? Que? Que? Ah, uai Eu, eu, eu Tá aí, é? Quê? Tão querendo entrar? Sim, uai Como assim? Eu posso entrar Você? Qual é o seu nome? Eu sou a princesa de Camelot Não é possível Você não conhece o rei Arthur? Vou contar pra ele Vou contar pra ele Que você Me barrou aqui Eles vão acabar Tirando toda a grana aí De vocês, viu? Cortar ligações Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, eu não sabia Pode passar Então tá Eu e o meu amigo aqui A gente tá junto Porque ele não pode vir pra cá Tá bom? Tá certo Obrigada Pode passar Vem, vem, vem Meu Deus, você foi muito boa Eu aprendi isso Eu assisti no filme Bom É E agora? Tá tendo um monte de gente Vamos fingir A gente tá enturmado na festa, viu? Sim Agora vai ficar mais fácil Quando tem pessoas por aqui Ele não vai desconfiar da gente Ei Vocês aí na entrada O rei tá ali Oi Vai na frente, vai na frente Quem são vocês? Eu nunca vi vocês por aqui Oi, ele, ele Oi, ele Oi, rei Ei, mocinha Tudo bom? Eu sou Uma das princesas de Camelot Não lembra de mim, rei Arthur? Não tô lembrando muito bem Nunca vi você por aqui Mas me falha a memória Acho que eu já vi você uma vez Ah Ele é Meu pai é cheio de Né Sabe É que ele não gosta muito de contar Que Ele tem um monte de princesas por aí, sabe? De filhos Filhos Nossa Ele nunca me falou sobre você Mas ele tem essas manias mesmo Eu adoro o seu reino O seu reino é muito legal É Oi, oi, oi Pera aí, pera aí, pera aí Como vocês estão, meu rei? Eu tenho que dar um recado aqui Pra essa princesa Princesa Oi Oi Então, eu vou fazer o seguinte Se enrole ele mais um pouquinho A porta é aquela ali Enquanto você tá enrolando ele Eu vou passar por ali, tá certo? Ah, beleza Vou enrolar ele aqui Ô, ô, rei, rei, rei Ei, ei Gostos dos dois aí O que vocês estão fuxicando aí? Ah, não Desculpa, meu rei Eu tava falando Assuntos de negócios lá do nosso reino Sim, sim É, porque ele veio aqui também representando Pera aí, pera aí Eu não sei porquê Esse é um familiar, moço Ô, ô, rei Ô, deixa eu te contar Deixa eu te contar mais aqui do meu reino Você não faz ideia Do que a gente tá fazendo de legal lá Eu acho que talvez seria interessante Se você aplicasse aqui no seu reino Também ajudasse os pobres As pessoas que estão por aqui Isso fez o nosso reino fortificar cada vez mais Essa festa que você tá fazendo É uma ótima ideia Eu acho que vou fazer isso mesmo Será uma ótima ideia fazer isso É Diminuiu um pouquinho os impostos Eu acho que a galera fica bem mais feliz Oh, tô te chamando ali, ó Será que aconteceu alguma coisa lá fora? Eu vou lá, eu vou lá Não sei Não sai daí Tá bom, beleza Ih, vou aproveitar Conseguiu, despisei dele Você não faz ideia Finalmente conseguiu Ah, você é demais, amazing Aqui é o lugar que você pode fugir Aonde, onde, onde, onde? É pra ir? É pra ir Você já tá preparado com seu arco? Beleza Sim, tem que ir atrás de mim Vai, Robin Eu tô com você, tá? Porque eu não tenho nada pra me proteger Ó, deixa eu vou te proteger Ih, tem um guarda Guarda E agora? Tem que ir atrás de mim Eita Ele tá atrás de você Tome Tome Toma Sai de perto Ai Olha Você acabou com ele Beleza Será que é aqui? Ah, meu Deus É aqui Deixa eu fechar a porta Senão alguém desconfia É aqui É ela Olha, são seus amigos Meu Deus Meus amigos São todos aqui Aí eu vou arranjar um jeito aqui De tirar vocês Espera aí Deixa eu tirar essa porta aqui Deixa eu E agora, Robin Tenta aí Você consegue Eu sei que você é ninja nisso Acho que agora eu consigo Será? Não Tem que ser aqui Mais perto da porta Eu acho que isso aí pode funcionar Eu já vi algumas coisas dessas antes Aqui, pronto Ah Ah, vira merda Perfeito Muito bom Amigos, como vocês estão? Ah, por tempo Nossa, eu não tava matando nada nesse lugar Obrigada, Robin O seu amor Olha, olha, olha Oh Sei lá Tô sacada Robin Por que você quis vir pra cá? Eu gosto muito dela Ela é muito especial É É bom você Eles dois são especiais pra mim Quase o meu irmão Vem cá, vem cá Vamos lá, galera Vamos fugir daqui mais rápido possível Pronto Eu acho que o rei foi procurar informações Eu acho que alguém descobriu que era a gente Ai, ai, ai Pior, né? E onde a gente pode descer? Porque se voltar pra lá eu acho que não é uma boa Eu acho que o rei tá desconfiado Depois que eu falei pra ele que ó, tem alguém chamando Eu acho que ele vai desconfiar Que não tinha ninguém É, temos que fazer um barcozinho por aqui Você sabe fazer isso? Vai primeiro Vai primeiro Agora você me pega lá embaixo, pode ser? Pode ser Tá Algo tá acontecendo Vou lá Segura, segura, segura Vai, vai Beleza Isso Vamos, galera Pode vir Vamos passar por aqui Você vai ajudar eles? Vou muito calmo Ah, tá aqui já Já tá aqui, já tá aqui Bora, bora Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Isso, isso Eu acho que tem que ir pra cá, hein? Essa direção aqui Imagina assim, imagina isso Eu acho que ninguém sabe Eu conheço a gente Calma, calma Vem, vem tranquilo Ei, vocês aí Meu Deus Eu não acredito Eu confio em vocês Guarda, pega eles Ai, socorro, socorro Vamos, vamos, vamos Pega eles, guarda Não Pega eles Robin Robin Eita Os guardas estão vindo pra cá Ah, não acredito Vem, Robin A gente vai ter que sair correndo Foz, foz, foz Vamos, baixa Toças as guardas Ai Não Cuidado Cuidado Corre, corre Corre, o guarda tá vindo Ai, 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 ai Eu vou te proteger Vem, Robin Robin Corre, Robin Cuidado Eu preciso esperar Eu tô dentro de você Tá bem que esses guardas-sonstres Não me viram Ha, ha Ai, 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 ai Corre, corre, corre Corre, vamos Vai correndo Vai correndo Socorro, socorro, socorro Oh, meu Deus Isso, eles estão desistindo Vem, 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 vem Vamos esconder na floresta Vem, vem, vem Eles desistiram Ah, finalmente Cheguei Nem acredito que eu aprendi o caminho de volta pra cá Caramba, você é muito esperto Você memorizou bem É Ainda bem que eu tive que voltar pra pegar eles Porque eles só tinham capturado um deles Eu tive que voltar Por isso que eu demorei um pouco mais Nossa, que bom que deu tudo certo Agora eu preciso voltar pro mundo Sim, que bom Você vem? Vai já Sim Olha Valeu aí, vocês dois são salvos Agora eu preciso voltar Robin Eu sei que aqui é o caminho, ó Tô vendo meu portal É por aqui Vem cá, deixa eu levar você até lá Aqui, ó Meu portal Sim, sim Obrigada, Robin Obrigada aos dois também Que bom que deu tudo certo Agora eu protejo, Robin Muito obrigado você ter vindo por aqui Você foi incrível Ah, valeu Muito obrigado Mas eu quero que você leve uma lembrança Que lembrança? Com o símbolo da sua coragem E que você se sacrificou Pra poder me ajudar aqui A salvar meus amigos Eu te dou a minha flecha Minha querida e amada flecha Seu arco É o seu arco Ah, meu arco, é Sim, sim, sim Obrigada Muito obrigada, Robin Foi um imenso prazer estar aqui No seu reino No seu mundo, pra falar a verdade E espero que dê tudo certo aí com você Quem sabe algum dia eu volte Pra te receber Ah, seria um prazer Seria um prazer se eu voltasse Falei Seja bem-vinda Abraço pra vocês Tchau 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 Cheguei E olha só o que eu trouxe Um arco muito da hora Sério O Robin Hood me deu Aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Machínio de Portal Que eu pude conhecer o mundo Do Robin Hood Quero ver todo mundo Colocar nos comentários Robin Hood Que eu vou dar aquele coração Pra vocês E se vocês ainda não forem Inscritos no canal Se inscrevam Clicando no avatar à esquerda E assistam os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau